Aproveitar, nós atendemos em Sumer e região Aqui arrebentamento é a boca de um padrão Não tem nem comparação Supermercado e a vírgula central, beleza? Não basta apenas ter internet para estar conectado ao mundo Não? Não! Na Cariri Web você tem internet e fibra ótica do Brasil E a programação local da Paraíba completa Filmes, séries, desenhos, documentários e muito mais Assine e tenha conteúdo exclusivo para você e sua família Cariri Web Multiplay Muito mais que internet Sumer, Serra Branca, Monteiro e São João do Cariri 83-3022-8655 Fibra ótica, TV HD, aplicativos de conteúdo A informação bem apurada Vejando a reportagem Investigada Vem para cá para conseguir mostrar o direito para você Sem nenhum viés ou amarras políticas Os parlamentares apoiam todas as decisões O jeito que acontece Na hora que acontece E agora a gente está no local onde não se assinava acontecer A notícia com som e imagem Conforme você vê na matéria Os comentários com invenção Sem tendência A medida que um gestor Ou um ditado A ser gestor Aqui Nenhum fator externo Dita o que entra em nossa pauta Eu sei que o prefeito tem um projeto Mas isso aqui é para ontem Informando com credibilidade O povo do Cariri Paraibano E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Essa de 40% dos prefeitos paraibanos, eles assinaram um acordo de intenção de compra de vacina. Essa reportagem já está num ponto, produção? Até o final da manhã desta sexta-feira, 99 prefeitos paraibanos manifestaram intenção de compor o Consórcio da Frente Nacional de Prefeitos para a Compra de Vacinas contra a Covid-19. O número corresponde a 44,3% das prefeituras paraibanas. O prazo para adesões foi encerrado meio-dia de hoje. Entre os municípios interessados estão João Pessoa, Campina Grande, Patos, Souza, Guarabira, Cabedelo, Cajazeiras e, no Cariri, Monteiro e Prata também estão na lista. Adquirindo as vacinas, os gestores pretendem acelerar a imunização da população contra a Covid-19. O presidente da Frente, Jonas Donizete, anunciou que a entidade vai produzir um modelo de projeto de lei para as câmaras de vereadores. A expectativa é que o consórcio saia do papel ainda este mês. Sobre a origem de verbas para o consórcio, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete, afirmou que existem três possibilidades. A primeira é conseguir o dinheiro com o governo federal. A segunda é que organismos internacionais compram a compra de vacinas e insumos. E a terceira hora é trajando para levantar verbas no setor privado. Agora sim, a Prefeitura de Monteiro emite decreto com novas limitações à população. Vamos para a reportagem. Na manhã desta sexta-feira, a Prefeitana Lorena assinou mais um decreto. As normas para a prevenção do coronavírus no município de Monteiro, que já está em vigor. De acordo com as novas decisões, ficam suspensos no município eventos de qualquer natureza, atividades coletivas em ambiente fechado, casas de festas, eventos e parques de diversões, as reuniões de associações cooperativas e outras atividades similares, serão permitidas reuniões de máxima de 30% no local. Já as repartições públicas, fica mantida a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais das 7 às 13 horas. O açougue público passará a funcionar com a entrada limitada de no máximo 15 pessoas por vez. Na feira livre e no interior do mercado público municipal, passa a ser autorizada condicionada ao uso de máscara de todos os frequentadores e sendo vedada a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas. Inaugurações são permitidas, sendo estritamente obrigatório o seguimento das normas de distanciamento social e o uso obrigatório de máscara. Poderão funcionar, observando os protocolos de funcionamento específico de cada setor e o uso obrigatório de máscaras e álcool em gel 70%, os seguintes segmentos, salões de beleza, barbearia, escritórios de advocacia e de contabilidade e demais estabelecimentos de serviço pessoal, atendendo exclusivamente para o agendamento prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social. As missas, cultos e demais cerimônias religiosas poderão ser realizadas online, bem como por meio do sistema de drive-in e nas sedes das igrejas e templos com ocupação máxima de 30% da capacidade de todas as normas de distanciamento social. Os restaurantes, pizzarias, lanchonetes e bares, observando todas as normas de distanciamento social com ocupação máxima de 30% até às 19h, após esse horário poderá funcionar apenas através de delivery. Estabelecimentos que prestam atendimento à saúde humana e animal também estão autorizadas a funcionar, bem como estabelecimentos de comercialização. Serviências e correspondentes bancários poderão atuar observando as seguintes condições Providenciar máscaras de proteção para todos os funcionários no interior do estabelecimento e exigir dos clientes o uso da mesma. O número de clientes ou consumidores no interior do estabelecimento deverá ser um funcionário identificado na entrada do estabelecimento e as externas, bem como orientação para todas as pessoas que circularem pelas ruas e avenidas da cidade. Quem descumprir esse decreto poderá ser punido de acordo com a legislação em vigor. O proprietário das TVs Cabo Branco e Paraíba, José Carlos da Silva Júnior, morreu na manhã desta sexta-feira, em decorrência da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. José Carlos tinha 94 anos de idade. Foi vice-governador da Paraíba e senador. José Carlos da Silva Júnior nasceu em Campina Grande, em 16 de junho de 1926. Formou-se em contabilidade e construiu a vida profissional como empresário nos segmentos de alimentos, comunicação e automotivo. De acordo com o doutor Johnny Bezerra, diretor da unidade hospitalar do Hospital das Clínicas, em Campina Grande, o perfil dos pacientes internados em leitos de unidade intensiva, as UTIs, mudaram. Agora, cerca de 45% dos pacientes estão fora do público considerado de risco para a Covid-19. Pacientes internados em UTIs, 12 são jovens. Situação que pode ser reflexo da nova variante do novo coronavírus, que atinge com mais forças pessoas sem doenças e mais novos. Acesse o nosso site www.pap.com.br de assistir televisão por um aplicativo que funcione em seu PC, Smart TV ou celular. Que você assista a canais e conteúdos para você e sua família. Que tenha um preço que caiba no seu bolso e ainda seja 100% legal. Venha conhecer a GIGO TV, a primeira televisão por assinatura via internet do Brasil. Aqui você assiste esporte, notícias, desenho e novelas em qualquer lugar do Brasil. E precisa somente de uma conexão de internet. Visite nosso site e conheça! Vai produzir o seu conteúdo e não sabe como fazer e nem quer ter dor de cabeça? Procure a RM Comunicações, uma ilha de produção pronta com tudo o que você precisa. Câmeras em Full HD e estúdios já preparado com iluminação apropriada. Imagens aéreas e equipamentos para transmissão ao vivo. Os melhores profissionais e equipamentos de ponta para não atrasar sua produção. Salas climatizadas e uma aconchegante recepção. Entre em contato agora mesmo e solicite o orçamento. Supermercado e a vírgula central, beleza? Supermercado e a vírgula central, preço, baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e a vírgula central, melhor preço a fama do que também é tração. Ó meu amigo, meu colega, cidadão, se agrede, venha logo, compre tudo, é de mudão. Supermercado e a vírgula central, preço, baixo, qualidade e aqui não tem nada igual. Supermercado e a vírgula central, líquido, atendimento aqui é sensacional. O que precisa você pode procurar, horto, fruto, frigorífico, venha logo aproveitar. Nós atendemos em sumer e região, aqui arrebenta mesmo, é a boca do cadão, não tem nem comparação. Supermercado e a vírgula central, beleza? Não basta apenas ter internet para estar conectado ao mundo. Não? Não! Na Cariri Web você tem internet e fibra ótica, acesso a canais de TV HD do Brasil e a programação local da Paraíba completa. Filmes, séries, desenhos, documentários e muito mais. Assine e tenha conteúdo exclusivo para você e sua família. Cariri Web Multiplay, muito mais que internet. Sumé, Serra Branca, Monteiro e São João do Cariri. 83-3022-8655. Fibra ótica, TV HD, aplicativos de conteúdo. A informação bem apurada. Vejando a reportagem. Investigada. Fique para cá para conseguir mostrar o direito. Nenhum viés ou amarras políticas. Os parlamentares apoiam todas as decisões. Do jeito que acontece, na hora que acontece. E agora a gente está no local onde o assassinato aconteceu. Há notícia com som e imagem. Conforme você vê na matéria. Os comentários com invenção, sem tendência. À medida que um gestor ou um candidato a ser gestor público, não cumpre determinados votos. Aqui, nenhum fator externo dita o que entra em nossa pauta. Eu sei que o prefeito tem um projeto, o deputado, mas isso aqui é para ontem, não é para hoje, não. Jornal da CTV. De segunda a sexta, às 19 horas. Informando com credibilidade o povo do Cariri Paraibano. Bom, tivemos um probleminha rápido aqui no nosso áudio, mas a gente anunciou a morte do presidente do grupo São Braz, como todos já conhecem, e também do grupo Paraíba de Comunicação. Foi a reportagem que a gente chamou agora há pouco. Deixa eu falar com o Lorials agora, porque tem novidades aqui na nossa região do Cariri, para a gente só dar uma atualizada rápida nas notícias da nossa região. Lorials, fique à vontade. Boa noite. Muito boa noite, Renato. Muito boa noite a todos que nos acompanham. Realmente, Renato, na nossa Paraíba, na nossa região, cada vez os números de Covid-19 sobe mais. E olha só, Renato, trazendo uma notícia a nível estadual aqui rapidamente. Os casos de Covid-19 na Paraíba continuam a crescer. Em boletim divulgado, nessa sexta-feira, a Paraíba, em 24 horas, registrou 864 novos casos. E 20 óbitos só nessas 24 horas. Outra coisa também que está preocupando muito o Estado da Paraíba, são os números de UTIs ocupados. A Paraíba hoje conta com cerca de 81% dos leitos de UTI adultos ocupados. Somente na Grande João Pessoa, temos 88% dos leitos ocupados. Em Campina Grande, 68% e no Sertão, 90%. E, Renato, fazendo um aparato rapido aqui das informações que já chegou da nossa região, do nosso Caleri, dos novos casos do coronavírus, a cidade de Sumer hoje registrou apenas um caso do novo coronavírus. Sendo assim que agora temos 68 casos ativos. Em Monteiro, foram 7 novos casos. E subiu para a marca de 388 casos ativos. Em Camalaú, registramos um caso. Agora, Camalaú segue com 6 casos ativos do novo coronavírus. E Amparo hoje registrou dois casos. Esses dois casos que permanecem como os dois casos na cidade de Amparo, como os casos ativos. Certo? Renato? Pois é, Lorie Alson. Vamos chamar uma reportagem agora rapidinho, porque quase metade dos pacientes com Covid-19 internados em UTIs de Hospital de Campina Grande são jovens fora do grupo de risco. E isso preocupa muito. Vamos ver na reportagem. De acordo com o doutor Johnny Bezerra, diretor da unidade hospitalar do Hospital das Clínicas em Campina Grande, o perfil dos pacientes internados em leitos de unidade intensiva, as UTIs, mudaram. Agora, cerca de 45% dos pacientes estão fora do público considerado de risco para a Covid-19. Dos 42 pacientes internados em UTIs, 12 são jovens. Situação que pode ser reflexo da nova variante do novo coronavírus, que atinge com mais forças pessoas sem doenças e mais novos. Bom, de certa forma, isso é um assunto que preocupa muito a gente, né? Eu gostaria de chamar nosso time de comentarista para comentar um pouco com a gente, para falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu falar com o Hernandes Queiroz, porque parece, Hernandes, boa noite para você, parece que mudou, né, a questão dessas novas variantes aí, e antes o que só se pegava pessoas de maior idade, de grupo de risco, parece que a situação agora está mudando, né? O que a gente deve esperar para os próximos... A gente tem o áudio de Hernandes, produção? Eu acredito que eu esteja com um probleminha no seu áudio aí, Hernandes. A gente vai tentar resolver aqui, a gente já volta para daqui a pouco você comentar esse assunto que é de extrema importância. Vamos lá agora para essa daqui, ó. Golpistas usam a internet para vender diárias falsas lá no Hotel Tambaú. A cada dia, os falsificadores são mais ousados. A nossa equipe recebeu uma denúncia de que estavam vendendo diárias no Hotel Tambaú. Como é de conhecimento de toda a sociedade, o Hotel Tambaú passou por um leilhão. Foi arrematado por um grupo do Rio Grande do Norte. O hotel está fechado há mais de um ano e foi vendido para pagar as dívidas trabalhistas. As pessoas que entravam no Instagram, eles ofereciam a diária, daí o golpe já estava praticamente pronto. E a gente não sabe precisar quantas pessoas caíram neste golpe. O perfil falso na internet é Tambaú Hotel Underline Promoções. Eles dizem o seguinte, a promoção é 28 do 2 e 28 do 3, ou seja, ainda em vigor. Nós tentamos os dois contatos telefônicos, mas não obtivemos êxito. O que chama atenção é que o Hotel Tambaú, enfim, foi leioado. Depois de mais de um ano de incertezas sobre o futuro do local, o Grupo Gaspar, do Rio Grande do Norte, deu um lanço de 40,6 milhões e comprou o prédio localizado na Orla Marítima, aqui de João Pessoa. Outros hotéis também estão na mesma situação. Lamentável, né? Vamos tentar agora com o Hernandes. Hernandes, agora para a gente falar sobre o assunto que a gente tinha anunciado aqui, porque quase com o Covid-19 internados na UTI de Campina Grande, do Hospital de Campina Grande, eles estão fora do grupo de risco. É preocupante, né, Hernandes? A gente falava porque parece que a situação que só pega idosos, só pega pessoas com comorbidades. A gente está vendo muitos exemplos aí de gente que não tem problemas e está passando perrengues aí com a Covid. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Renato, é um dado mais preocupante que surge nesse momento, né? Porque até então, aquilo que nos assustava muito era que o vírus, o coronavírus, né, ele chegaria com mais risco, aquela população que teria uma idade mais avançada, né? E, no entanto, você traz um novo dado aí, que é uma população jovem, né, passa a ser acometida pelo vírus e ir correndo risco. Então, é algo que realmente nos preocupa muito. E aí, um dado também que surge nessa história toda, é que há uma série de variantes do coronavírus, né, que a gente ainda não conhece. Na verdade, os especialistas têm trazido essa discussão sempre, né? Que nós ainda não conhecemos o vírus, né? Os especialistas estão sempre em processo de investigação para entender melhor a ação do coronavírus. E um dado que me preocupa ainda mais é em relação às variantes que parecem que são muito mais agressivas. E que ainda, toda a categoria médica, né, ainda não tem um conhecimento muito novo. Então, de fato, né, num momento tão preocupante em que tantos casos passam a surgir no Brasil, passam a mais agora, que seriam os novos grupos que passam a fazer parte dessa parcela da população que está dentro daquele grupo de risco. E daí estão ocupando as UTIs, que aí a gente se caracteriza como um risco mais, ou bem mais avançado. Renato? Complicado, né, rapaz? Deixa eu ouvir também a opinião de Marcos Moura sobre esse assunto, porque é um fato que interessa a todos nós. Isso é um risco para a saúde de todos. E, de certa forma, é perigoso para... Agora está sendo perigoso para todas as classes, né? Marcos Moura, para quem dizia que é só a doença de velho, a Covid-19 está surpreendendo. É verdade. Boa noite, Renato, Hernandes Queiroz, amigos. Sem dúvida, a gente fica um tanto perprego. Marcos, porque antes, é como o Hernandes falou, a vulnerabilidade era nos idosos. Hoje os jovens estão sendo afetados. O estado em que a incidência é maior, com jovens contaminados, é o estado de São Paulo. Há de se convir, segundo os comentários, que os idosos estão ficando em casa, como sempre, é óbvio, e os jovens estão indo para as baladas, para as festas particulares, se contaminando mais. Então, o que a gente percebe é que, também reforçando essa variedade aí do vírus, ele é muito mais forte, atinge com maior rapidez, e nós não sabemos ainda o que pode combatê-lo, em termos de vacina, porque até agora nada foi... O importante é como a gente sempre bateu na tecla durante toda a semana aqui no jornal, é que você possa, você que é jovem, você possa ter os cuidados necessários, obedecendo as autoridades sanitárias, naquilo que prescreve, para que você não seja contaminado. Cada um fazendo a sua parte, dá na realidade para escapar. Com esse vírus, não se brinca, colocou a humanidade de joelho e os cientistas estão aí a ver navios. Renato. É complicado, e os jovens estejam se contaminando mais, eles estão escapando mais, e os idosos estão morrendo mais, né? Eu via, acho que foi antes de ontem, se eu estiver errado aí, quase 2 mil mortes em 24 horas, é uma coisa alarmante, que a gente deve levar em consideração, e não brincar com a doença, porque a coisa está séria mesmo. Agora, deixa eu voltar para o oriácio. Pode ficar à vontade, Marcos. Olha, veja bem, a incidência está entre mortes no Brasil inteiro, de 29 anos a 54, é uma incidência hoje registrada no país, entre 29 a 54 anos. 54, abaixo um pouco, e a gente pode até considerar uma idade boa de jovem, uma idade produtiva, uma idade útil, não é verdade? Concernente aos demais, no patamar de 60 anos acima, a gente observa que, na minha opinião, segundo os dados relatados à minha pessoa, que esse nível diminuiu um pouco. E agora, com o avanço da vacinação, o exemplo em Pernambuco, que foi notícia no país inteiro, diminuiu muito o caso de mortes nos idosos com essa vacina que foi aplicada recentemente. Renato. Exatamente isso. Deixa eu ficar com vocês aqui, porque eu tenho uma notícia aqui que a gente recebeu, não está nem no estado da Paraíba, mas que eu achei louvável, inclusive foi teleportada para mim pelo próprio Marcos Moura, sobre uma notícia interessante, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho, que é bem interessante, né? Ou seja, que o governo do Ceará, ele deu isenção de água e ICMS e IPVA para bares e restaurantes do Ceará. Eu vi uma aí, uma matéria, não sei se foi no estado do Rio Grande do Norte, em que também um governador vai dar um auxílio de mil reais para proprietários de bares. Essas atitudes, se eu abrir novamente com os meus comentaristas, é louvável para esse momento, né? Porque é um momento em que está todo mundo parado, em que todo mundo precisa. Eu começo com o Hernandes. É, Renato, a questão é que o setor econômico, bares, principalmente, eu acho que teve alguns setores, foram muito afetados com o processo de isolamento social. Quem trabalha com cultura, turismo, a questão de bares e restaurantes, isso mexeu muito com esses grupos, né? Porque eles dependem diretamente de outras pessoas para que suas atividades possam acontecer. E depende de público. Isso é um dado muito significativo. sem público, por exemplo, quem trabalha com turismo, quem trabalha com eventos, quem trabalha com cultura. Então, praticamente, esses setores, eles foram paralisados durante todo o mundo. Então, qualquer forma de incentivo que possa contribuir para que essas pessoas consigam sobreviver e não exerça suas atividades nesse momento, respeitando todo o isolamento social, né? Então, eu entendo que o poder público, né? À medida que ele toma alguma iniciativa dessa natureza e que pode contribuir, pode ser interessante, né? Mas a gente chama atenção que, além desses setores, tem diversos outros setores que precisam da atenção do poder público, né? Então, nós pensamos desde aquele trabalhador ou daquele que não tem trabalho hoje, né? Passando praticamente por todas as categorias profissionais que foram abaladas com esse processo, né? Então, o poder público precisa dialogar com todas essas categorias profissionais para tentar encontrar algum caminho que possa fazer com que essas pessoas, né? De alguma forma, tenham alguma renda para sobreviver. Eu falo sobreviver mesmo, né? Porque Marcos usou um termo ainda, né? Ainda há pouco aí, é sair vivo dessa história. A gente tem que pensar, basicamente, nesse momento, numa perspectiva de sobrevivência. Depois é que a gente pensa em reencontrar ou reconstruir os caminhos com mais consistência, né? Mas eu penso que esse momento agora é o momento que todos nós precisamos renunciar, talvez, a determinadas situações em prol do bem coletivo. E depois, eu entendo, né? Sair do vivo da história, depois a gente encontra caminhos para reconstruir a vida. Renato? Exatamente. Eu vejo aqui que os setores que serão beneficiados serão estabelecimentos de alimentação fora do lar, alimentação fora do lar de um modo geral, como restaurantes, bares, barracas de praias, bufês, lanchonetes, confeitarias, sorveterias, self-safes, fast foods, bombonieres, cantinas e similares. Eu lembro aqui que aqui no nosso município de Sumé, para a nossa felicidade, ele já saiu, mas teve um grande homem aqui que, que a gente não vai citar o nome para preservar a imagem dele, que até antes da pandemia vivia muito bem, né? Tinha uma condição financeira muito bem equilibrada, mas que foi acometido por Covid. Seu comércio, como só era ele que trabalhava, praticamente parou, né? E ele teve que ficar internado na UTI e seus parentes recentemente, recentemente estavam pedindo ajuda na internet, para você ver os efeitos causados na pandemia. Eu lembro também do caso lá de Monteiro, onde um homem estava quebrando todas as lojas, né? Inclusive, comentários na internet, até na página da CTV, no Facebook, as pessoas comentaram que isso aí poderia ser causa do desemprego, né? Ou seja, que teria surtado aí, e são os efeitos pandêmicos aí na vida do cidadão brasileiro. Quer complementar, Marcos Moura? Gostaria muito, porque, na realidade, essa atitude do governador do estado do Ceará, ela deve ser copiada pelos demais governadores do país. No Ceará, o governador fez um levantamento dessa categoria atingida pela crise, que chega a 10 mil profissionais. Aí tem garçom desempregado, tem cozinheiro desempregado, tem auxiliar de cozinha desempregados. Enfim, é uma cadeia que está sofrendo bastante. Os donos dos estabelecimentos, porque aí varia de grandes restaurantes a pequenos restaurantes, que, inclusive, na beira da praia, como você sabe, Renato, Hernandes, amigos, nós temos ali uma variedade de barraquinhos, que servem almoço, lanches diversos, etc, etc, e que as pessoas também estão sendo prejudicadas. Então, a análise foi muito boa. Ele conseguiu dividir em parcelas auxílio de mil reais, no caso, 500 reais, para os que estão desempregados. ele beneficiou a categoria reduzindo o ICMS. Ele também fez com que a própria categoria, isto é, os proprietários desses estabelecimentos, não paguem água durante três meses, e se algum estiver aí com dedo acumulado, será perdoado. Então, é uma iniciativa muito boa para sorguer essa categoria. Você citou aí, com muita propriedade, Renato, que, como antes, no nosso cariri, estão quebrando, né? Estão até passando necessidades, pedindo auxílio via as redes sociais. Então, eu modulo esse exemplo do governador, repassando para os demais da nossa região. Nós temos um país dentro do Nordeste, com nove estados, que poderiam ser nove países, porque lá fora tem país menor do que Pernambuco, muito, não é? E que esses governadores, esses governantes, os gestores, devem adotar essa medida. Sei lá desse jeito aí. Quem sabe, começando por essa rede de base, e depois, como Hernandes disse, repassando para outras categorias, né? Fazendo um grama completo, direitinho. Tal mês, vamos beneficiar tal atividade. No outro mês também, Hernandes falou aí em turismo, na verdade, no artista também, nas artes, que devem ser beneficiados. Eu entendo que a medida é excelente, Renato. Boa iniciativa aí, deve ser, de certa forma, elogiada, independentemente do Estado que seja, né? A gente sabe que o foco nosso aqui é o nosso Estado, mas uma atitude louvável deve ser divulgada, para que seja refletida, e quem sabe aí, copiada, né? Porque esse jogo de empurra, o governo briga com o presidente, o presidente briga com o governo, e aí isso não resolve nada, o que resolve mesmo são as ações de cada um que vai diferenciar. E essa, com certeza, é uma ação que causa diferença. Deixa eu fechar esse assunto Covid aqui com o Lori Elson, para atualizar os casos de Covid aqui na nossa região. Eu tenho uma reportagem aqui também interessante, bem interessante, que um paraibano testou positivo para o coronavírus três vezes, meu amigo. Diga aí, três vezes o camarada testou positivo para o coronavírus, e aí abre sua investigação. A gente tem essa reportagem, não tem produção? Temos aí essa reportagem, esse jovem? Se tiver, você pode, a produção pode rodar aí para a gente, na grade. Abre para a Lori Elson para comentar sobre essa reportagem, porque Lori Elson também fala sobre isso, que é bem interessante. Isso duas vezes no ano passado, né, Lori Elson? Ele testou positivo para o coronavírus, e uma vez agora, nesse ano, agora em janeiro. rapaz, ou esse cara tem o sangue bom para coronavírus, ou a reinfecção marcou ele, ou ele não está tomando nenhuma medida protetiva, né? Realmente, Renato, é um caso que chega a preocupar, né, é uma doença que ainda é nova, ninguém sabe de fato como ela afeta nosso organismo. Em primeiras notícias, dizia que quem pegasse corona uma vez, não tornaria a pegar, depois veio dizer que depois de um determinado tempo, você poderia se reinfectar do coronavírus. E agora já chega a notícia que já tem pessoas, né, no caso, esse jovem de 14 anos, que está sendo contaminado pela terceira vez pela doença, né, esse jovem fez esses três exames pelo LACEN aqui na Paraíba, e já está sendo investigado como uma suspeita de reinfecção do vírus. Esses três testes de detecção foram realizados em laboratórios particulares na grande João Pessoa. O primeiro teste, Renato, foi feito no dia 17 de junho de 2020, que positivou. O segundo teste, dia 17 de novembro de 2020, que também testou positivo para o vírus. E o terceiro teste, mais recente, foi feito dia 26 de fevereiro de 2021. Ainda não é certo afirmar, ainda o laboratório não se manifestou, nenhuma equipe médica se manifestou, como um caso de reinfecção, mas já é uma suspeita muito grande de reinfecção nesse jovem. Mas também o caso está sendo estudado como uma variante do vírus que consegue permanecer mais no organismo humano, que ao você fazer o teste, você tendo sido contaminado, o vírus fica dentro do seu corpo, mas ainda não se sabe se necessariamente esse indivíduo tem a condição de emitir o vírus para outra pessoa. Renato, esse caso está sendo estudado e se for comprovada uma carga viral suficiente de contaminar outras pessoas, suficiente de fazer mal a esse cidadão, a amostra vai ser encaminhada para a Fiorocruz no estado do Rio de Janeiro ou vai ser enviada para o Instituto Evandro Chagas no Pará, que é para fazer um sequenciamento genético dessa nova variante. Ao todo aqui no estado da Paraíba, Renato, a gente tem 11 variantes do coronavírus ficado. Uma delas é a que circula no estado do Amazonas. Um caso de reinfecção pela doença foi confirmado no estado, que a paciente é uma médica de 37 anos que mora em Natal e trabalha também aqui na Paraíba. Renato? Eu espero não pegar nenhuma das 11, Lorela. Olha só, aulas não devem voltar na Paraíba nesse primeiro semestre. Vamos ver na reportagem. Em reunião realizada nesta quinta-feira entre representantes da Secretaria da Educação e da Ciência e Tecnologia do Governo da Paraíba e do Ministério Público do Trabalho, o secretário Cláudio Furtado afirmou que as aulas presenciais na rede pública estadual não serão retomadas neste primeiro semestre. O motivo é o avanço da pandemia da Covid-19 no estado. O encontro ocorreu por conta de denúncias recebidas pelo procurador Eduardo Varandas sobre um provável retorno das atividades presenciais nas escolas da rede estadual. Segundo o procurador, a volta às aulas colocaria em risco à saúde e à vida de alunos, familiares e professores. O secretário de Educação disse que havia uma perspectiva para que as aulas presenciais retornassem no dia 1º de março. O procurador do trabalho, Eduardo Varandas, recomendou que com a manutenção de atividades virtuais e aulas remotas, o governo do estado adquira notebooks e outros equipamentos necessários para que os professores possam ter condições de desempenhar suas atividades diárias nas salas de aulas virtuais. Deixa eu chamar a Hernandes porque o momento não é propício para a volta às aulas. Hernandes, você que é professor, com certeza não precisa nem perguntar, os alunos saem perdendo com tudo isso. Ou seja, o ensino remoto ele substitui o presencial? Tem essa capacidade de substituição? Renato, não é só o aluno que perde, mas todas as pessoas que estão diretamente ligadas à educação têm sofrido muito com tudo isso. O aluno especialmente, Renato, porque a questão do ensino remoto ele não passou por um processo de preparação para que o professor e o aluno lidassem com essa situação. Foi aquela ação que aconteceu de forma imediata por uma necessidade. Só que a maneira como aconteceu, nós já tratamos desse assunto outras vezes aqui, a maneira como o ensino remoto aconteceu foi jogado de uma hora para a outra. O que eu chamo de ser jogado? Esse professor que foi para o ensino remoto, ele sempre teve uma prática do ensino tradicional, ou seja, do ensino presencial. A proposta do ensino à distância precisa de uma metodologia de ensino diferente. Ele exige recursos didáticos diferentes. Ele precisa de uma boa internet, ele precisa ter uma certa habilidade para lidar com as tecnologias. Então, tudo isso mexeu com o processo educativo. A gente acompanhou durante todo o ano de 2020 a dificuldade que o aluno da escola pública teve e tem, continua tendo, para frequentar as aulas remotas, porque esse aluno tem dificuldade de ter acesso à plataforma de aulas porque ele não tem uma boa internet ou muitos não têm sequer internet em casa, eles não têm um computador, eles não têm um celular. Então, você imagina como é que esse aluno vai acompanhar as aulas, vai ter acesso ao conteúdo e, consequentemente, vai conseguir ter um bom desempenho nas avaliações. Então, isso mexe com todo o processo educativo e, consequentemente, Renato, isso vai afetar diretamente esse aluno quando ele vai fazer o Enem para tentar a vaga no ensino superior. Sem dúvida, esse aluno que vem da escola pública, ele vai ser prejudicado em todos os processos avaliativos que ele for fazer, porque foram dois anos, nós tivemos 2020, provavelmente, nós vamos ter 2021 com o mesmo processo das aulas remotas. E o pior de tudo isso é que o aluno criou-se uma perspectiva de que as aulas voltarem de forma presencial esse ano, no entanto, agora a gente volta já com os decretos e, provavelmente, o aluno fica naquela insegurança, nessa corta bamba, as aulas voltam ou não voltam para o sistema presencial. E aí, não há uma definição sobre essa questão e nem tem como ter uma definição no momento sobre isso. O que a gente espera é que esse ano, o MEC, encontre algumas maneiras para que possa amenizar os impactos tão negativos pelos quais os alunos vêm passando durante esse processo. Fernando. Eu até endosso suas palavras, Hernandes, da seguinte maneira, sai perdendo todo mundo, porque o ensino à distância, o ensino remoto, o que é que acontece com o ensino à distância? Ele exige mais dos pais de alunos, isso seja, e na nossa região, na nossa realidade, não só em Sumé, no Cariri, no Nordeste em si, os pais não têm conhecimento de estudo para orientar um filho. então isso é algo a se pensar, é algo a se analisar direitinho, essa temática, de repente, talvez eu não teria nem nada contra o ensino remoto, mas desde que o professor participasse mais, tanto nas tarefas escolares, como também na pós-tarefa escolar, tirando dúvida dos alunos, que talvez ajudaria, porque os pais não têm essa orientação para estar passando para os alunos. Você concorda comigo? Concordo, Renato, é porque, na verdade, o sistema educacional brasileiro, ele é muito fragilizado, falando do sistema educacional público, então você tem professor que é mal remunerado, precisa ter mais de um vínculo, ele tem pouco tempo para planejar aula, para fazer esse acompanhamento pós-aula, como você se referiu, então a gente tem uma série de fatores que vai mexer com todo o processo educativo, então isso vai trazer implicações diretas para o desempenho do aluno, então, outro detalhe que a gente tinha se referido aqui, Renato, também, não houve uma preparação para esse momento, o ensino remoto aconteceu de forma imediata, quer dizer, quando iniciou a pandemia, eu estou lembrando disso, o ano passado, exatamente, eu acho que dia 18 de março, a gente teve início ao processo de isolamento social praticamente em todo o Brasil, naquele momento, todas as escolas aí começaram com o ensino remoto, e não houve nenhum tipo de planejamento para que isso pudesse acontecer, é claro que quando as coisas acontecem sem planejamento, há uma dificuldade muito maior em termos de colocar em prática tudo aquilo que se colocaria em prática na aula presencial, então mexe com todo mundo. Renato. É isso mesmo. Bom, um desembargador do estado da Paraíba, ele suspendeu a decisão que proibia o uso de maconha para uso medicinal no estado. Vamos ver na reportagem? O desembargador federal, Cid Marconi, do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, revogou a decisão que suspendeu o funcionamento liminar da Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, localizada em João Pessoa. A nova medida tomada na noite da quinta-feira permite o retorno das atividades na entidade do último dia 25 de fevereiro. O desembargador determinou a suspensão da liminar que permitia que a Abrace cultivasse a planta para o uso medicinal. A entidade é a única no estado que tem o direito de cultivar e atender pacientes desde 2017, quando a Justiça Federal da Paraíba autorizou seus plantios e a manipulação pela instituição. A nova decisão foi adotada após uma vistoria feita pelo magistrado na entidade, realizada no dia 3 de março. Durante a inspeção, o desembargador compreendeu de forma mais clara o modo de cultivo da matéria-prima de produção de extrato medicinal. Durante a inspeção, o desembargador compreendeu de forma mais clara o modo de cultivo da matéria-prima de produção do extrato medicinal de canábis e o funcionamento da Abrace. A visita foi acompanhada pelo presidente da associação, Cassiano Teixeira, além de pacientes e familiares de usuários do extrato medicinal de canábis, que apresentaram o estabelecimento. Acompanharam também a fiscalização alguns representantes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autora do recurso, da Procuradoria Federal da Paraíba, da Ordem dos Advogados do Brasil e outras entidades. Bom, a gente viu aí que se trata de uma proibição para uso medicinal que foi revogada, que agora está liberado novamente o funcionamento. Deixa eu falar com o Marcos Moura, porque isso é um assunto que ele gera comentários, ele gera discussão a qualquer hora. Né, Marcos? Deixa eu te perguntar, o que embaça hoje na permissão do uso da maconha? O que embaça é que é uma droga que não paga imposto, que sabemos que o cigarro é muito mais nocivo, segundo pesquisas, a gente não vai dar nenhum dado, ou essa restrição para o uso de maconha, onde até para você utilizar para questões medicinais tem que ter uma autorização especial e tudo mais. O que é que embaça hoje na liberação do governo acima de tudo? A maconha traz outras drogas? Eu gostaria de entender mais desse seu naipe de experiência vivido de vida. Poderia passar um... Acredito que você já deve ter vivido muitas e muitas informações sobre esse impasse que vem de longe. Renato, é o seguinte, veja bem, eu vou me ater à matéria jurídica no caso, certo? Depois eu posso fazer outras observações, mas eu entendo assim, sabe? Veja bem, quando a justiça nega esse cultivo associativo, a própria justiça está impedindo que pessoas mais pobres acessem o remédio mais barato. entendeu? Porque o Brasil tem que desenvolver muito mais, tem que investir também muito o governo federal na pesquisa. E maconha faz parte de pesquisa para o bem, para a cura das pessoas. A planta, no caso, não é? Então, eu vejo assim, que é uma questão de cultura nacional, porque o Hernando sabe muito bem que ele é professor, tece esses comentários, esses temas também, países europeus têm já liberado a prática, o uso da maconha, e estão avançados para a mão de medicamentos. então, eu vejo que a justiça não pensou, não agiu a contento para o bem das pessoas mais carentes, porque ela não só serve para você ficar alucinado, doidão, como se diz por aí, não. Ela calma, ela é benéfica, já é contado cientificamente que remédios e mais remédios através da maconha são usados comercialmente pelo mundo afora, curando várias e várias doenças, mas a cultura brasileira impede, né? Ela está com o freio de mão puxado, as pessoas não entendem, né? e termina prejudicando um segmento da população que necessita de medicamentos. Eu tenho exemplos bem próximos a mim de vida que foram curados com o uso da maconha via o medicamento. Renato. É um assunto que sempre gera muita polêmica num contexto geral. Isso eu chamo Hernandes para participar também dessa conversa, porque Hernandes vive num ambiente universitário e é o mais que se tem, mas não para esse tipo de uso medicinal. A gente sabe, beleza, tudo bem, um estudo tem que ser de certa forma autorizado mesmo de certa forma, mas esse uso emergencial, esse uso da maconha para a medicina, não emergencial, mas para a medicina, a gente sabe que está mais do que provado, né Hernandes, que é legal, mas no contexto usual, qual é a sua opinião com relação a isso? Renato, pegando só nesse eixo aí em torno da importância da ciência nesse processo que marca o relatório, vários países europeus já têm desenvolvido diversas experiências no sentido de usar a maconha como para fins medicinais, e isso tem alcançado resultados muito significativos, inclusive aqui no Brasil, por exemplo, algumas famílias que têm crianças, que têm crise epilética, assim, de uma forma muito frequente, com o uso do canabiol, isso passou a diminuir de forma muito significativa essas crises, então, inclusive, essas pessoas, essas famílias receberam, que vieram autorização da justiça brasileira de cultivar maconha para produzir o canabiol, que seria o medicamento utilizado, quer dizer, a substância que é extraída da planta para usar para fins medicinais, né? Então, isso aí é comprovado cientificamente e traz benefícios muito significativos, né? E eu penso quando vem uma proibição nesse sentido, é uma relação muito desumana para famílias que têm crianças que dependem do uso do canabiol para ter uma vida menos dramática dentro de casa, você imaginar que você tem uma criança de 3, 4, 5 anos que tem, por exemplo, 300 crises por dia, né? E com o uso da maconha para fins medicinais, isso diminuiu, vamos lá, em 90%, 80%, então, isso é um resultado muito significativo, mas outra questão que você trouxe também, Renato, é sobre a questão do uso da maconha não necessariamente para fins medicinais, nós já tivemos no Brasil e temos, por exemplo, diversos movimentos que defendem o uso da maconha, por exemplo, o movimento Marcha para Maconha, que várias cidades durante um tempo tinha esse movimento em defesa, né? Eu penso, Renato, que claro que toda forma de droga, toda droga, ela tem benefícios, aliás, malefícios, mas, por exemplo, quando eu comparo, por exemplo, essa relação, por que não se questiona tanto o uso do álcool? Qualquer criança de 10 anos compra um de cachaça e leva para casa ou pode beber com os amigos? Então, por que não se discute a questão do uso do álcool no Brasil? Tendo em vista que o álcool é muito mais danificador, muito mais destrutivo do que a maconha hoje no Brasil. Tem muito mais pessoas se destruindo através do álcool. Então, eu penso que a gente precisa refletir também sobre outras drogas que estão presentes no nosso dia a dia. Qualquer criança compra um litro de cachaça, qualquer criança de 10, 12 anos chega num bar, pede uma cerveja ou toma no bar ou leva para casa ou vai tomar com os amigos. Mas por quê? Por trás de tudo isso há um interesse econômico. As fabricantes de bebidas alcoólicas hoje no Brasil têm um faturamento muito alto. É claro que isso interessa também é o país. Então, isso há um uso descontrolado em relação ao álcool no Brasil hoje e qualquer criança de 10, 12, 13, 14, 15 anos, adolescente, começa a beber nessa faixa etária. E beber da sociedade dá um status. Ou seja, o adolescente que está numa festa com o copo bebida na mão tem um status social. Então, há muito a se discutir sobre essa questão daquilo que a gente chama de drogas ilícitas, aquelas que são proibidas, e as drogas ilícitas, aquelas que são, que não são proibidas e que têm seu uso livremente na sociedade. Eu penso que há muito a se discutir sobre todas essas questões hoje, não só demonizar uma e não olhar para outras drogas que estão tão presentes no nosso dia a dia e ninguém questiona o seu uso. Renato. De certa forma, é um assunto que pode prosseguir, Marcos. Eu queria só fazer uma pequena consideração que a prática de Hernandes foi excelente, mas comente ao álcool o governo tem interesse, né? Porque o governo cobra imposto e o governo arrecada muito com a droga álcool, né? É o que eles chamam de droga ilícita, né? Concernente a maconha, maconha é igual a quento. Em qualquer lugar nasce. Até as janelas dos apartamentos se você plantar nasce. É igual ao quento. Então, fica difícil para o governo controlar, né? Fica muito difícil. Você pode criar, nascer um pé de maconha dentro do seu apartamento, na sua sala, no seu quarto. O governo vai ficar super sem controle, né? agora, deveria existir leis, como na Europa, assim como ocorre com o Comercio Hernandes, de que a maconha já é comercializada para diversos segmentos produtivos e comerciais, vamos dizer assim, naquele país, ou naqueles países, né? A cultura lá é outra, né? Existe um maior controle do governo. O governo lá já está ganhando dinheiro na comercialização da maconha. Como as coisas aqui são muito complicadas, né? O país que existe mais leis no mundo é o Brasil e não funciona, tá certo? Então, nós vamos ficar somente perseguindo os agricultores que plantam maconha lá em Cabrobó, tá certo? E também na Bahia e fazendo com que eles paguem na justiça pelo plantio, né? São perseguidos. Então, não existiu, agora, uma caixa crâniana, não existiu um bom cérebro para jogar um projeto no Congresso Nacional e na realidade fazer com que a maconha possa transitar livremente no país em termos comerciais. E evidentemente que teria outro lado que é o termo medicinal. Renato? É interessante essa história aí, até porque tem... Eu não sei onde a maconha se enquadra, mas aqui no nosso no nosso estado, acho que no Brasil inteiro, o governo não pode cobrar imposto ou não cobra imposto em cima de hortaliças, né? Ou seja, verduras, é isenta de impostos aqui, tanto no estado da Paraíba e eu acredito também que no Brasil. Será que a maconha se enquadraria como... por se tratar de alimento familiar, né? Ou seja, se for hortaliça, se for se encaixar nesse aí também provavelmente não cobraria imposto. E aí, de certa forma, desinteressa aos cofres públicos. Bem, deixa eu atualizar rapidinho aqui as notícias da nossa região aqui com L'Oreal, porque a gente já estourou o nosso tempo, L'Oreal, o que é que tem de novidade para a gente aí? Olha só, Renato, só para finalizar as notícias dessa edição, um homem de 35 anos e uma mulher de 27 anos aqui do Cariri, o homem de Serra Branca e a mulher da cidade de Sumé foram detidos na cidade de Sertânia com mais de 20 quilos de maconha, Renato. A ação ocorreu durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal em que, fazer a abordagem, percebeu que o casal ficou bastante nervoso dentro do carro e ao perceber esse nervosismo a polícia resolveu fazer uma averiguação maior dentro do carro e ao abrir o porta-mala percebeu que a droga estava escondida no local. A mulher, que é natural daqui de Sumé, disse que não sabia nada da droga, que estava apenas de carona. A placa do carro era do Rio de Janeiro, Renato. Ok, Louriel, obrigado pelas suas informações. Sem mais nada acrescentar para os nossos telespectadores, só desejar um final de semana maravilhoso, porque até que enfim, chegou o fim de semana meu amigo, hoje é sexta-feira. o o o o o Obrigado.